Gente, vou mostrar pra vocês a caminha do meu gato mijão. Ele dorme aqui na sala, né? Aí, eu coloco esse antiaderente embaixo. E esse aqui, ó, é uma fralda. Menina incrível, ele faz xixi em cima dessa fralda e não molha nada. Nada, não. Essa fralda é ótima, mas é cara pra caramba, preciso comprar mais. Super bom. Nossa, beleza. Ele faz xixi em cima, aí ele sai, porque ele não gosta de ir molhado, né? Aí, eu vejo que ele fez xixi, aí eu troco, faço tudo bonitinho. E a cama não molha, não molha nada. Uma beleza. Eita bonitinha, é? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.